Véi, eu vou falar a verdade pra vocês, eu tenho um problema muito sério, mano, eu tenho uma coisa muito chata chamada ansiedade, eu não me aguento, eu literalmente não me aguento, mas olha só, mano, pelo amor de Deus, não vão lá no canal da Laura que tá na descrição e fala pra ela que eu gastei mais dinheiro de novo no Roblox, por favor, não fala, é que eu sempre deixo o canal dela, então, mano, não comenta nada lá, comentem aí, mano, se vocês comprariam a fruta do jeito que eu vou comprar agora, porque, né, mano, mas hoje, meus caros amigos, eu, como eu disse, mano, eu não estou me aguentando e eu decidi que eu vou fazer uma pequena, uma pequena grande loucura, né, mano, é o seguinte, o Bloxfruit atualizou e com isso vieram duas novas frutas e pra quem não sabe, existem três métodos aqui, vamos dizer assim, de a gente conseguir a fruta, existem outros paralelos, mas vamos falar o principal, né, a gente tem como comprar elas quando elas vêm na loja com, é, com Beli, né, mano, que a gente pode pegar o próprio dinheiro do jogo e gastar, mas ele vem a cada horas e pode ser que, mano, nunca venha, tá ligado, ou a gente pode simplesmente pegar ela na sorte, né, na Randall Fruit, que a gente paga uma quantia de Beli ali, 250 mil, mais ou menos, no level que eu tô, é, daí tem os outros métodos, né, tipo, tem como a gente fazer a fabric, é, tem como aparecer dropada por aí, tem como a gente fazer aqui também a ridezinha aqui, eu vou chamar de ridezinha, mas invasão pirata aqui no castelo, enfim, tem esses métodos e tem um modo que é o mais, assim, mais, que é o certeza que você vai conseguir, mas também envolve uma coisa chamada money, né, meu parça, a gente tem que gastar dinheiro real pra comprar Robux e, né, daí comprar a fruta, que é o método que eu vou fazer hoje, né, crianças só repitam isso em casa, se seus pais autorizam, posso até, e além do mais importante, se você for comprar Robux, não se esqueça de usar o código João, pra você poder tá me ajudando aqui, demorou? Mas, mano, se eu tiver enganado, é, ó, daqui 1 minuto e 36 vai até atualizar a loja, e a cada tempo que atualizar a loja é o seguinte, mano, pra você que não entende muito bem como é que funciona a loja, a loja, se eu não me engano, é a cada 4 horas, e a cada 4 horas ele vai mudar as frutas que dão pra comprar, por exemplo, as frutas que não dão pra comprar, elas estão escritas, tipo assim, fora de estoque, e você não consegue comprá-las, tá, nem com nenhum, nenhum belicto que tiver, enfim, as que você pode comprar, elas estão com o nome verde e tem o preço, por exemplo, a bomba e custa 5 mil, eu consigo comprar ela por esse preço, eu vou comprar ela só pra vocês terem, é, é, noção, tipo assim, eu posso, é que eu comprei a bomba com Robux, né, eu sou meio retardado e eu comprei ela, mas aí a gente tem spike aqui também, aqui a gente pode comprar, a gente pode comprar fumaça, que tá 100 mil, podemos também comprar areia, que tá 420, e por último nós podemos comprar light, todas essas são as frutas que estão disponíveis pra gente comprar, e tipo assim, não é só na minha loja, tá bom, na loja de todo mundo, aquele, tipo assim, a cada horário vai ser desse jeito, vai ser dessa forma que vai rolar, enfim, eu quero esperar esses 35 segundos, até porque, mano, se caso a fruta vier, eu não vou gastar a Robux pra poder fazer isso, né, mano, Robux é caro, vai dinheiro, mano, vai dinheiro, então a gente não quer gastar dinheiro, a gente quer guardar o nosso dinheiro pra comprar e gastar nosso dinheiro com outras coisas malucas, bom, mas vamos lá, eu tô, eu tô muito esperançoso aqui, velho, muito esperançoso, cara, estou respirando fundo, ó, vamos lá, 8 segundos, nossa, não quero nem ver, mano, 5 segundos, ai papai, meu Deus do céu, 5, os caras tão até ansiosos aqui também, acho que eles tão vendo, 4, 3, 2, 1, vou voltar aqui que eu tenho certeza que já atualizou a loja, e vamos ver, vamos ver, ó, 4 horinhas, cara, não veio o Shadow, que eu já pude ver aqui, mas será que veio o Reviver, Reviver, Revive, não veio o Reviver, cara, que loja ruim, veio Bomb, Spike, Pike, que no caso é a, agora eu esqueci o nome dela, mas é a fruta do, do Bug, cara, não veio mais nada, então, ó, que se exploda, velho, o destino foi na minha mente, cara, 2.425 Robux, cara, doeu, vai doer, tá doendo, mas, cara, vou comprar, mano, ai papai, comprei, mano, comprei, velho, não tem mais volta, mano, agora, agora já era, velho, já era, comprei, mano, toca Shadow, velho, toca Shadow, toca Shadow, mano, comprei, que se exploda, que se exploda, meu Deus, mano, comprei, e aí, vou causar inveja nos outros, ó, que doideira, caramba, mano, tem, ó, tá, tipo, tendo muita fruta jogada, velho, tipo, what, tem uma jogada aqui, mano, sei lá, que negócio louco, velho, eu vou, eu vou, calma aí, meu parceiro, Toma, eu vou tentar dar porrada aqui, velho, eu não consigo bater com a minha fruta, Nossa, ele é muito forte, né, mano, Nossa, aí, eu me lasquei, Nossa, ele me pegou, velho, tá, pega, Vamos lá, Ai, errei, Nossa, não, eu não vou, eu não vou pegar maestria, se os caras matarem, eu não vou pegar maestria, Espera, rapaziada, Oh, eu meio que possu, Nossa senhora, mas combate desse jeito não rola, não, caramba, eu meio que possuo a pessoa, mano, What? Que que é isso, velho? Ó, ganhei maestria, Caramba, mano, que loucura, velho, Nossa, mano, oh, eu meio que, tipo assim, dou uma possuída, velho, what? Tá, mas a gente ganhou bastante maestria, isso é da hora pra caramba, Até porque ficar sem fruta pra poder derrotar as coisas, eu vou tentar ir ali atrás do último boss, Último boss, eu acho que ele tá aqui, ó, É isso mesmo, Vou ver se a rapaziada vem, vem cá, vem cá, vem cá, galera, vamos me ajudar aqui, ó, Ué? Ué? Não tá rolando? Por onde que eu fui? Nossa, Nossa, eu não entendi nada, Vamos ver a próxima habilidade, Nossa, eu joguei pra cima, velho, Oh, me ajuda aí, parcinha, Caramba, UF, Nossa, Que da hora o voo, mano, E o cara lá, tipo, Se matando, tá ligado? Nossa, Olha que bagulho, Mano, Que fruta linda, velho, Que fruta linda, Família, na boa, mano, Que fruta linda, Nossa, mano, Que fruta maravilhosa, Mano, Ela é muito bonita, Ó, Cara, Essa animação, Mano, Sem mais, Velho, Ó, Eu entro dentro dele, Tipo, Cara, Que fruta, Mano, Nossa, Mano, Nossa, Na boa, Velho, Olha isso aqui, Que coisa surreal, Velho, Deixa eu ver onde que ele tá, Eu errei, Cara, Eu não sei se ela é uma fruta muito, Não, Se bem que tu tem que aprender a usar, Né, Mano, Depois que tu coloca nesse negócio aqui, Ó, Nossa senhora, Pra se esquivar de, tipo, Algumas habilidades, Usar isso aqui, Mano, É muito top, Velho, Cara, Que fruta, Mano, Eu gostei, Cara, Gostei muito, Mano, Nossa, Eu não me arrependo, Um tico, Velho, De ter, tipo assim, Comprado, Isso que eu ainda nem vi, As outras habilidades, Tá, Oxi, Nossa, Olha isso, Mano, Que negócio da hora, Velho, Nossa, Eu tô errando, E, ó, Parece que conforme eu vou aumentando ali, Mano, A sombra em volta de, Tipo assim, Conforme eu vou juntando a fúria, A sombra em minha volta vai aumentando, Mano, Os caras chutou longe, Tá, Mas, Tipo assim, Não tem culpa, Tá ligado? Isso tem como eu ir mexendo, Mano, Nossa, E ainda o negócio ainda pega, Velho, Que, Olha isso aqui, Velho, Que negócio louco, Mano, Nossa, Mano, Muito da hora, Velho, Caramba, Que fruta da hora, Tipo, Fica o negócio, Em volta de mim, Tá ligado? Olha eu voando, Nossa, É meio descontrolado, Nossa, Tá, Tá meio bugado, Esse TP aqui, Viu? Mas, Ó, Mano, Que zica, Velho, Muito zica, Muito, Muito, Ah, Tem um limite, Pera, Será que não dá pra voar, Durante o dia? Tipo, É um negócio assim, Eu acho que tem um limite mesmo, Ela não é, Tipo, Infinita, Mas, Muito da hora, Mano, Muito, Muito, Muito da hora, Eu quero ver pra pegar o resto da maestria, Eu acho, Que a fruta se trata de uma logia, Mano, Eu acho que, Tipo assim, É uma logia, Aquilo ali, O Frank? Não, Não é o Frank? Da onde que eu tô vendo o Frank, Mano? Eu acho que ela se trata de uma logia, Eu posso estar enganado, Não vou ficar falando também coisa que eu não sei, Mas eu acho que é uma logia, Eu quero muito poder testar o Paz, Ela, Eu vou até lá pra última ilha, Mano, Que eu acho que é o melhor lugar onde eu posso fazer isso, Já vou voltar pra lá, Não tem muito o que eu fazer, Mano, É, Eu acho que de boss pra derrotar, Não sei se eu pegasse e derrotasse todos os boss, Eu já pegava, Tipo, O máximo de maestria que dava pra pegar, Mas mano, Muito da hora, Velho, Muito da hora, Tipo assim, Sem palavras, Tá ligado? Não, Não tem, Não tenho palavras para descrever o que está aí acontecendo, Mano, Muito feliz, Cara, Ô, É uma fruta que, É caro, É, Mas mano, Gostei muito de ter comprado ela com o Bobux, Porque, Ela me dá uma, Uma liberdade muito grande, Vamos dizer assim, É porque eu posso fazer, Mano, Usar e abusar dela, Provavelmente quando eles lançam uma fruta, A fruta já vem forte, Né, Velho, Vamos ver se ela é logia, É, Que não vai ter muito como eu testar, Porque o bicho é bem mais forte do que eu, Né, Mas olha essa animação, Velho, Olha eu jogando ele agora, Nossa, O negócio, Tipo assim, Mano, Muito, Sei lá, Tenebroso, Olha isso, Velho, Oh, Doido demais, Velho, Nossa, Muito louco, Mano, Muito louco, Não, Não tenho nem o que falar, Velho, O problema maior mesmo, É, É, Agora, Pegar mais tricks aqui, Velho, Ó, Já derrotei, Cara, Que que é isso aqui, Pega a missão num túmulo, Tá, Né, Cara, Mas muito da hora, Velho, Nossa, Que fruta sensacional, Mano, Que fruta sensacional, Meio tu, Que eu dou uma possuída, Mano, Nossa, Olha que negócio da hora, Velho, Muito, Muito, Muito top, Mano, Tá, A única coisa ruim, É que ela pega só em um, Será que isso daqui, Pega em mais pessoas, Tipo, Essa, Esse meu X, Vamos ver, Vamos ver, Ó, Tem dois esqueletinhos, Não, Pega em um só, Pega em um só, Não pega nos dois não, É, Isso, Isso talvez que seja ruim, Mano, Mas, Aí a gente já entende, Que ela é uma fruta mais, Pro pvp, Mano, Que ela não é, Tipo assim, Uma fruta, Pra um, Pra um farm e tal, Tipo, Eu tô, Tô tendo que farmar com ela, Porque é o rolê que a gente faz, Pra ela poder, Né, Enfim, E ainda também tem as outras habilidades, Mas mesmo assim, Ela não é uma fruta pra, Pra farmar, Não é a melhor indicação, Mas agora, O que que significa, Essa, Essa, Esse negócio, Essa raiva dela, O que que faz, Eu já não sei, Mas olha, Muito bom, Velho, Olha isso, Mano, Tipo, É uma fruta com, Muito bonita, Muito bonita, Porque, Tipo assim, Fica esse, Essa, Névoa, Volta de mim, Essa sombra, E eu acho, Muito bonito, Na, Na minha opinião, É uma das frutas, Mais bonitas, Eu quero ver as próximas, É, Habilidades, As próximas coisas, Nossa, Se eu tivesse um ataque, Pegasse tudo, Vamos lá, Cara, Eles tem, Eles tem, Eles tem black lag, Mano, What? Eles estão metendo do breakdance, Mano, Ó, Já derrotei mais um, 174, O puxado vai ser no 300, Mano, O puxado vai ser o 300, Nossa, E até voltar a próxima habilidade, O pior é que é de um, Em um em um, Que eu posso derrotar, Mano, Tipo, Eu não posso derrotar mais de uma vez, Ó, 179, Velho, Tá no, Tá no, Tá no quase, Esses bichos aqui, Dá muito XP, Mano, Essa aqui é a verdade, Nossa, Mano, Era pra ter pego no outro, Voar, Ó, Voar também dá dano, Nossa, E o voo dele, Dá muito dano, Nossa, O voo dele é, Caramba, Comba, Mano, O voo é muito roubado, Parça, Imagina chegar no combo assim, Ó, Nossa, Olha isso, Velho, Isso é o voo, Tá, Família, Mano, Eu acho que é o voo que dá mais dano, Com certeza, Velho, Nossa, Com o voo agora fica bem mais fácil, Olha isso daqui, Por que que eu não tinha, Testado antes, Mano, Nossa, Isso que ainda tem um parzinho aqui, Me ajudando, Queria agradecer você, Itachin, Provavelmente você vai estar vendo o vídeo, Cara, O voo volta muito rápido, É, É, Realmente, O, 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 É, Ele é single target, Tá ligado, O que que isso significa, Que ele só pega em um, Mano, Suvo é muito bom, Mano, Tá, Pega, Velho, Ô, Que fruta, Mano, Na moral, Velho, Na moral, Amei essa fruta, Virou uma das minhas favoritas, Velho, Eu quero muito ver quem usa ela, E como ela é no anime, Porque agora que eu tô assistindo One Piece, Mano, Toda vez que eu, Que eu começo a assistir o anime, Que eu começo a pensar no anime e tal, Eu penso nisso, Velho, Como que deveria ser essa fruta no Blox Fruit, Ô, Por que que os cara não fez isso nessa fruta no Blox Fruit, Que poderia ser diferente, Olha isso, Eu sugo metade da vida, Só com o voo, Mano, Com o voo, Tipo, É uma das habilidades que dá mais dano, Com certeza vai ser nerfado isso daqui, Tá muito forte, Cara, É a fruta mais apelona pro PVP, Sem dúvidas, Isso aí você pode escrever na estante, Mano, Na estante, Você pode escrever no que você quiser, Mas, Quase pegando 200, Eu quero muito testar, A próxima habilidade, Que ainda vai ficar faltando uma, O barulho dela é muito, 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 Muito da hora, Tipo, Até o som da, Da animação da fruta, Tá, 99, 199, Aí, Pronto, 200, Cara, Vamos ver, Vamos ver, Vamos usar a letra C, Tá, Pega, O que foi isso, Não entendi muito não, Mano, Nossa, É uma habilidade que demora, Ó, Usa o voo, Uso essa, Nossa, Pra tirar um PVP comigo, Mano, Suportável demais, Veio, Olha, Já voltou o voo, Nossa, Peraí, Deixa eu usar o C aqui, Nossa, Mano, Chato, 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 Nossa, Mas o voo, Na minha opinião, É o mais apelão, Mano, O voo, É o mais apelão, Mas pelo que eu estou entendendo, E pelo que os bichos estão conseguindo fazer comigo, Dá pra me atingir, Ah, Agora eu quero ver o último, Mano, A última habilidade que deve ser louca, Bom, Olha só, Família, Eu estou aqui em um outro dia, Porque, Mano, Demorou muito pra eu conseguir terminar de upar a minha Shadow, É, Ela é uma paramecinha, Então, Tipo assim, Já imagina, Né, Mano, Daquele jeito, Tóvis, E cara, Eu estou até aprendendo a combar, Aprendi algumas coisas novas, Por exemplo, Eu vou deixar o esqueletinho aqui pra me bater, Porque, Mano, Mostrar pra vocês, Que o C ali, É o Nightmare, Lich, Ele tem uma função muito boa, Que, Mano, Vocês estão vendo que quando eu uso, Cara, Ele meio que drena a vida, Do, Tipo assim, Do personagem, Tá ligado? Mano, Isso é muito, Muito roubado, Cara, Num PVP, Mano, Isso, Velho, É tipo assim, Absurdo, Absurdo, Eu vou deixar ele me bater um pouco mais aqui, Vamos lá, Deixar ele, Bater aqui, Mas ó, Se a gente usar 5 mil, Mano, 5 mil, Vamos ver, Foi pra 7 mil, Cara, Tipo, Suga 2 mil de vida, Mano, Essa é uma das habilidades mais apelonas, Na minha opinião, E roubadas aqui no Block Street, Velho, Então, Deixa eu já pegar aqui novamente, Vamos lá, Vamos aqui no outro, Derrotar ele, Nossa, Não peguei maestria, Nossa, Mano, Que, Que mancada, Não peguei a maestria, Mano, Calma, Mas a gente vai pegar agora, Vai ser agora, 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 Já vamos no combo, Já chega, Aí já chega assim, Beleza, Aí a gente já jogou longe, Eita, Pega, Não, Vacilei, Errei o combo, Errei o combo, Mas beleza, Mano, Vamos lá, Vamos pegar aqui, Maestria 300, Cara, Eu, Eu meio que bolei um combozinho aqui, Tal, Não sei se é o, O melhor combo, Mas eu bolei esse combo, Que o negócio é o seguinte, Família, Você chega e faz o seguinte, Você tenta pegar no cara, E, Grudar nele, Depois que você grudou, Você vai jogar ele pro chão, Beleza, Você já vai chegar no stun, E daí, Você vai grudar nele aqui, No voo, Insanamente, Insano, Esse é o combinho que eu arrumei, Mas agora, Eu quero usar a última habilidade, O V, Cara, Vamos ver isso aqui, Velho, Eita, Pega, Eu posso me mover? Não, Nossa, Mano, Que, Nossa, Olha o range disso aqui, Cara, Que negócio apelão, Mano, Meu Deus, E além de tudo, Família, É meio que rápido pra voltar, Vamos de novo, Olha isso aqui, Nossa, Mano, Muito forte, Muito broken, Meu Deus do céu, Nossa, Mano, Na moral, Velho, Que, Mano, É a fruta mais embaçada do joguinho, Velho, Na boa, Mano, É a fruta mais embaçada do joguinho, Velho, Tio, Na boa, Mano, Que negócio apelão, E conforme a gente vai batendo aqui, A gente só usa aqui, Nossa, Mano, Que doideira, Velho, Nossa, Família, Muito forte, Mano, Muito, Muito, Muito forte, Velho, Ainda posso ficar voando aqui, Nossa, Muito worth, Mano, Muito worth, Velho, Curti demais, Mano, Nossa, Muito, 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 Muito da hora, Velho, Nossa, Inclusive, Eu até upei um levelzinho aqui, Mano, Só pegando o Bonnie, Tá ligado, É, Eu tava aqui só no Farmation, Só no negócio doido, Mas agora sim, Eu posso entregar aí, O review completo pra vocês dessa fruta, O vídeo vai ser um pouco atrasado, Mas cara, Valeu a pena, Mano, Ter ficado aí upando, Upei tudo, Tudo que dava, Upai upou, Mas, Família, É isso, Eu espero que vocês tenham gostado, Do vídeo se gostou, Mano, Não se esquece de deixar aquele like, Tamo junto com força, Até o próximo vídeo, É nóis, Valeu, Tchau, E fute! Fute! Tchau, Tchau, Tchau,